E aí pessoal, tranquilo? Olha só, hoje em dia é muito caro você comprar um notebook gamer com o Core 9, certo? Mas você gostaria de ter, né? Pois é, o Core 9 é um processador muito bom, até os de primeira geração que a gente tem lá, os de nona geração, décima, e os décima e a primeira são bons, são ótimos Core 9, porém hoje é muito inacessível, você vai comprar um PC gamer com Core 9, 15 mil reais, fácil, tranquilo, 10 mil, uma placa de vídeo e tal, né? 10 mil reais, vai pegar um notebook, por exemplo, olha só, notebook com um Core 9, aqui tem Core 7, 7 mil, um Core 7, 15 mil, tem um Core 9 de 10 mil aqui, que é esse carinha aqui, e ainda se você quiser ter os mais topo de linha, 50 mil reais, tem uma 3080 Ti e tal, aonde eu quero chegar? Imagina você comprar um notebook gamer de 10 mil reais, você ter aquele desempenho de notebook gamer de 10 mil reais com o Core 9, por 3 mil, 4 mil, completo, com um placa de vídeo, memória RAM e tudo, olha que loucura, hein? Por quê? O que eu estou falando disso aqui, pessoal? Claro, já está no título, vocês já estão sabendo, que é isso aqui, The China is very creative, ou creative, eu não faço ideia, porque eu não sei muito bem inglês, mas a China, voltando aqui ao normal, a China é muito criativa, pessoal, os chineses lá, realmente, os caras são fera, por quê? Eles criaram, recriaram, na realidade, mais uma vez, aqueles processadores adaptados de notebook para desktop, e muita gente está fazendo vídeo sobre, muitos inscritos do canal comentaram, Bruno, faz aí o vídeo e tal, fala a sua opinião, não sei o quê, compra para mostrar aqui para o pessoal e tal. Ah, detalhe, isso que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já comprei, tá? Eu já comprei, está chegando, quer dizer, daqui a um tempo chega, eu não faço ideia quanto tempo, mas vai chegar, tá? Faz uns três dias que eu comprei, certo? Então, aí eu falo se foi taxado, se não foi, vamos ver se realmente funciona, etc., mas eu quero dar aqui um start para vocês e ver realmente se compensaria em uma visão mais geral ou não, tá? Então, vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem, seu like é muito importante, tá? É o que motiva cada vez mais criar mais conteúdos, tá? Eu acordei cedinho hoje para poder começar a gravar vídeo para vocês, tá? E é isso aí, vamos lá para o vídeo e, ah, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, bora lá. Então, olha só o que a gente vê aqui, basicamente. Todo mundo está falando desse anúncio aqui em especial. Que, aparentemente, é o quê? É uma placa-mãe com processador adaptado de notebook, certo? Vocês podem conferir aí. Nós já trouxemos, editor, refresca a memória do pessoal, que a gente já trouxe um Core 7, acho que da plataforma, ele já é 1,51, uma B, sei lá, B, alguma coisa de placa-mãe, não vou lembrar, mas eu vou deixar para vocês aqui o vídeo, olha só, esse vídeo aí, tá? Câmera acabou de chegar, bom dia, câmera, tudo bom? Bom dia. Tranquilo? É que, na realidade, galera, eu realmente cheguei mais cedo hoje, né? Então, enfim, para poder correr como meta gravar alguns vídeos e tal. Então, câmera, a gente está falando com o pessoal aqui de um Core 9 11900H, de 11ª geração, de notebook com uma placa-mãe integrada, tudo certinho, por R$ 900. Um Core 9. E aí, você acha interessante ou não acha? Mas, aonde que você viu isso? Pois é, cara, todo mundo já fez vídeo, muita gente me perguntou disso no fim de semana, Bruno, faz um vídeo sobre, vê o que você acha, então a gente está aqui, está nisso aí. Não tem nenhuma avaliação e tem quase 530 pedidos. China? China. Ah, não, não, galera, Brasil, pois é, né? Bem que a gente poderia criar uns trecos desse, né, cara? Olha aí, ó. Mas, enfim, vamos lá. A gente tem... Repete isso. Peraí, peraí, vamos lá. Então, a gente tem aqui um Core 9 11900H, certo? Não está dando sentido isso. Com uma placa-mãe e R$ 900, tudo. É, é isso aí. Deixa eu mostrar para o câmera aqui, galera. É igual aquele que a gente trouxe uma vez. Ah, tá, entendi. Notebook, cara, notebook. É legal, mas será que vai dar um trabalhinho? É, o que acontece, galera? Quando a gente trouxe o Core 7, tá? Eu e o câmera, a gente se bateu um pouco para atualizar a BIOS correta para o processador reconhecer. Tá? Mas aqui, pelo que eu estou vendo, galera, e também, Felipe, a gente tem aqui o conjunto. Então, ou seja, já vem pronto. Já vem montado. Então, isso que é legal. Isso é um ponto positivo. Então, ou seja, resumo da ópera aqui para vocês. A gente tem um processador adaptado para o notebook que vai na placa-mãe, certo? Aparentemente, olha só, contra o Core 7 décima geração, o 10700, ele fica exatamente igual. Ganha um pouco ainda. Do Core 7 décima geração. Do Core 7 décima geração, ele ganha um pouco. Bruno, mas espera aí. A gente tem... Aí, realmente, pessoal. A gente tem uma placa-mãe muito simples, com poucas fases em VRM, com pouco dissipador, muito pouco dissipador. Será que isso aqui não vai fritar a placa-mãe? Será que isso aqui não vai, sei lá, queimar tudo na placa-mãe? Não. Sabe por quê? Porque esse processador aqui, no ARC da Intel, ele tem 35 watts de TDP. O máximo dele é 45. É notebook, né, cara? É notebook. É bem otimizado. É adaptado para rodar em coisa fechada, sabe? Tipo assim, calor intenso. Então, ou seja, olha aí, inclusive, a frequência dele... Ah, a frequência é 4.9 GHz, assim. É, mas tá muito absurdo isso. Tá absurdo, exatamente. Assim, o câmera acabou de chegar. A gente todo mundo comprou. Tá todo mundo comprando esse negócio. E com certeza a gente comprou também. Eu já comprei faz dois, três dias. Eu falei pro pessoal. E, realmente, eu tô muito ansioso pra trazer isso aqui e mostrar pra vocês. E essa loja que a gente viu isso aqui, ela só vende isso, aparentemente. Só vende... É uma loja nova que parece que só vende isso, cara. Só vende processador modificado de notebook e placa-mãe. Então, você tem desde o Core 3 Mobile aqui, ó... Tem que dar umas mineradas nesses. É os mais baratinhos, tá dizendo? É, os... Só que os baratinhos parece que, sei lá, cara, é, ó... Core 3, 600 reais, cara. Ah, tem um Core 3 aqui de quarta geração por 150, mas a ideia é quarta geração, né? Só que, assim, a gente tem que ver um porém, galera, que o custo-benefício não interfira na usabilidade do produto. Como é que eu posso dizer? Você chegar e ficar se batendo com BIOS, ficar se batendo com não sei o quê, e aí você não consegue fazer o negócio... Assim, por exemplo, os íons hoje são bons processadores porque você encaixou ali e acabou. Já tá funcionando. Agora, aqui, isso só é legal porque provavelmente vem o conjunto inteiro instalado funcionando bonitinho. Tá? E qualquer coisa você pergunta pro chinês caso não funcione alguma coisa. Mas seria basicamente isso, tá? Tá dizendo aqui também, ó, que, ó, os chineses estão entendendo os brasileiros, cara. É um CPU de alto desempenho que pode ser usado para jogos, edição de vídeo, trabalho de escritório, etc. É menor custo, mas boa alternativa ao Core 5 de 12ª, ao Core 7 de 10ª geração, o Core 7 de 10700K também, o i9 de 9ª geração e o i9-11900F. Então, o chinês também tá falando assim, ó, poderia ser esse daqui, mas esse aqui que eu tô oferecendo, já cumpre o que eles estão fazendo aí e é uma boa opção também. Então, realmente, bem bacana, cara, bem legal. E, mais uma vez, 8 núcleos, 16 threads, segundo o ARC da Intel, aqui, 4.9 GHz de turbo. Frequência muito boa. E olha só o preço recomendado pro cliente. Inicial, preço de lançamento, 600 dólares, né, 599. Então, bem legal. 10 nanômetros, litografia, certo? Padrãozinha e cabe até 128 GB de memória DDR4. Cara, sensacional. Sensacional mesmo, assim. Bom, não tem nem o que falar. A gente já comprou, vai trazer no canal. Eu achei bacana porque tem um TDP baixo. Então, não vai fritar nada. A placa-mãe, pelo que eu tô vendo, ela tem um slot PCI Express de 16. Acredito ser 3.0. Não sei, 3.0, 4.0, não sei. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Deve ser uma placa padrão de oração, né? É 4.0, pessoal. Pelo que eu tô vendo aqui, é 4.0 de fato, tá? Mas eu quero um pouco... Não, mas ok. É uma placa-mãe bem legal, vocês estão vendo aí, né? Tem o conector de 4 fãs, como você pode conferir. É... Nossa, cara. Nossa, cara. Conector de 4 pinos aqui pra fãs. Nossa, cara. Eu fui muito... Pássaro. Nossa, eu saí da estrada e fui... Essa tecnologia é boa, cara. Nossa, cara. Mas enfim, sei lá, né? Se fizer uma adaptação ali, né? Mas enfim, tá? O conector de 24 pinos aqui do lado. O conector de 8 pinos pra CPU. E dual DDR4, né? Se colocar 16 GB de memória ali, já tá perfeito. E o interessante também... Tem 3 entradas. É isso mesmo? Tem 3 entradas M.2? Placa-mãe. Olha, qual que é a marca dessa placa-mãe? Não diz, cara. Qual que é a marca da placa-mãe? Eu acho que é só pra, tipo... Tá aí. Tá aí a placa-mãe. E detalhe que tem gráfico integrado esse processador aqui. Ele tem uma... Cadê, cara? Ele tem uma HD... Cadê? Caramba, não tá aqui. Não te exigila. Ele tem uma UHD da 11ª geração, tá? Então, ele tem gráfico integrado. E tem outra opção mais barata ainda, Felipe. Aqui, ó. O Core 7 11800H por R$ 800. Tá surreal, hein? Com a mesma placa-mãe. E o processador já vai bonitinho instalado. Então, assim, ou seja... Eu realmente comprei. A gente vai esperar chegar. Se vocês quiserem algum processador específico pra essa placa-mãe que vocês acham interessante, também é válido colocar nos comentários. E, assim... Bruno, vale a pena ou não vale a pena? Espero chegar. Eu dou meu veredito final assim que chegar, tá? Mas, se você quiser dar uma olhada, quiser garantir o teu, tipo... Ah, eu quero realmente riscar e tal. Então, enfim... Não sei se tem estoque. Tá dizendo aqui que tem 184 disponíveis e já foi 530. Então, ou seja, não sei se vai ter estoque até lá, até chegar e tal, né? Porque vai demorar um pouco. Então, eu não sei nem se ele vai renovar o estoque depois. Eu vou deixar o link dele aqui, dessa peça, na descrição do vídeo. Inclusive, também vou deixar o do Core 7 na descrição do vídeo. O Core 7, pelo que eu tô vendo aqui, ele também tem 8 núcleos. Também tem 16 threads, porém, a frequência dele é até 4.5, né? Até 4.9. Também eu acho válido pra 100 reais a menos. 800 reais. Um Core 7, décima primeira, com a placa mãe. Ah, e detalhe importante, tá, pessoal? Core 9, Core 7, de notebook... Por mais que ele se iguale em questão do nomezinho ali, tirando o H, né? Do desktop, ele perde pro desktop, tá? A desktop é bem mais forte do que o de notebook, porque ele tem uma limitação de consumo energético. E por isso, ele foi feito pra notebook pra ter essa limitação, de fato, e não esquentar muito, não fritar tudo, tá? E acredito que são capados em núcleos também, né? São capados em núcleos também, tá? Ou não, cara. Ou não. Então, o Core 9, de décima primeira, de desktop, ele tem 8 núcleos. Lembra que a Intel deu aquela jogada? Tava de décima geração, com 10 núcleos. Foi do décima primeira pra 8 núcleos. Ah, é. Essa geração foi xingada. É verdade. É, décima primeira geração da Intel é bem ruinzinha em questão de desktop. Eu não recomendo. Por mais que sejam bons processadores, o que você ganha de desempenho não é legal. Vai diretamente pra décima segunda, décima terceira, que vai estar muito bem mais servido, tá? Nesse caso, é uma exceção. Mas nesse caso aqui, é uma exceção. Nesse caso aqui que a gente tá vendo, é uma exceção. Então, realmente, pessoal, visão geral vale a pena, vale a pena, mas a gente tem que ver a usabilidade, tá? Chegar aqui, quão complicado vai ser instalar um CPU cooler, ou... Um CPU cooler, eu achei que vai dar. Olha aí, cara, outra coisa. Acho que não precisa de water cooler, só que não, hein? Não, não é verdade. Um CPU cooler com core 9. Vai ficar bem tranquilo. Eu acho, eu acho. Só que não é certeza. A gente vai dar uma olhada, né? Chega aqui, tá lá 90 graus do negócio, né? Se bem que processador de notebook também, com CPU cooler ali, não é muito legal, não. Os notebook gamers. A gente sabe que esquenta muito, que esquenta muito. Mas se eu posso comparar a placa-mãe do notebook com essa... Exatamente. Bom, pessoal, não quero deixar esse vídeo muito longo. Já compramos, achei muito legal o projeto. Com certeza é válido comprar pra testar. Já está comprado. Se você quiser arriscar assim, igual eu, você pode deixar... Pode acessar aqui o link na descrição, tá? Aqui no link na descrição tem o quê? Tem o link dele e tem o link da planilha com outros itens recomendados. Se eu trouxer e se chegar aqui bonitinho e funcionar a beleza, ele também vai pra planilha dos itens recomendados que você pode também acabar dando uma olhada e comprar alguma coisa caso você tenha interesse, perfeito? Então, é isso aí. Eu vou também dar uma analisada em outros produtos nessa loja que eu realmente achei bem legal e ver realmente se compensa ou não, tá? Então, parabéns aos chineses aí que inventaram essa gambiarra e tudo pelo custo-benefício, né? Olha aí, cara, que bacana. Tem outros modelos também de Core 7, Core 9 aqui, mas eu acho que o mais interessante de fato é esse que a gente estava dando uma olhada, tá? De 900 reais. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero por aqui. Lembrando vocês, última coisa aqui pra quem ficou até o final, nosso curso de montagem ainda sai com 40% de desconto. Natal 40 é o cupom, esse cupomzinho tá aparecendo pra vocês. E vai ter atualização de aulas agora, tá? Em dezembro aí, em dezembro barra janeiro, beleza? Pros novos alunos e também pra quem já era inscrito, beleza? Quero por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri